Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Lanças pura porra, o bruxo da zona oeste Me chamou pra fazer o punk, então vou te dizer Prota aqui na minha casa, então bora vim fute Falou a criança, desculpe, mas a galera do punk está chegando Futei, 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 futei Bora vim futei, 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 futei Me chamou pra fazer o punk, então vou te dizer Desculpe, mas a galera do punk está chegando Munki onki, punki onki, punki onki, punki onki, punki onki Pra fazer o punk, punki, punki, punki onki Me chamo pra fazer o PUNK Me chamo pra fazer o PUNK Então vou te dizer Brota aqui na minha casa Então bora, vem futei Desculpe, mas a galera do PUNK está chegando Me chamo pra fazer o PUNK Desculpe, mas a galera do PUNK está chegando PUNK 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 PUNK